Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Beleza? Rapaziada, só dar uma dica aqui, coisa rápida Bike motorizada, pensa numa... algo pra dar dor de cabeça Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, uma hora é uma coisa, outra hora é outra Troca a peça aqui, troca ali, troca o combustível, reabastece E dessa vez, o bike tem duas semanas novas montadas Comprou o kit inteiro, quadro novo, morcedor, pneu, roda, kit do motor, freios Só tá faltando chegar ali o freio de pedal ali A bike não rodou nem três dias, já começou a dar falha Ela parou na rua, com o meu filho, né? Ela pega e morre, pega e morre Aí fiz alguns testes Teste de carburador, regulei o carburador, tudo Abri ele inteiro, regulei a agulha, limpei Fiz se a trava da agulha lá não tava solto Eu já peguei duas vezes o defeito Fiz o teste no CDI, tá indo faísca, belezinha, normal Até colocamos outro CDI pra fazer o teste, nada Parte de cilindro aqui Testamos a entrada falsa de ar Tirei o... Abri o cabeçote, limpei aquela crosta que causa em cima da cabeça do pistão Lixei lá, limpei bem Limpei a vela, a vela tava bem oxidada Teste de... Entrada falsa de ar aqui no coletorzinho do carburador Tirei aqui, junta, tá novinha Pra vocês verem, ó Praticamente é novo, tudo novo Tá brilhando, tudo novinho Acabamos de montar Mas... Começou a dor de cabeça Beleza, aí depois de testar tudo Conferimos a elétrica aqui Tudo certo Chegamos até colocar um... Um miolo pra desligar na chave Desativamos ele Ligamos o original pra ver se... Se ele tava interferindo em alguma coisa, nada Continuava assim Pega e morre, pega e morre Aí nessas aí vocês conferem tudo, ó Aqui eu vou tirar pra vocês verem Onde mais ou menos eu achei o defeito O defeito é um... É algo... Um pouco mais complicado Porque... Você compra um motor novo Motor vem... Lacrado, né Motor... Tudo feito na China Eu não sei, né O chinês eles são... O chinês é a pessoa mais difícil Sem entender ele no mundo O chinês é igual o japonês Uma hora ele tá... Ele olha pra você e... E tá rindo pra você Ou sorrindo Você nunca sabe se ele tá... Sorrindo pra você Ou tá rindo a sua cara Então é um ser complicado E às vezes pode ser... Lá na fábrica Lá na linha de produção Às vezes a gente não sabe o que aconteceu, né Mas... Rapaziada, vocês aí que estão direto Comprando esses... Esse motorzinho da China Era bom vocês mesmo abrir Dar uma verificada Reapertar tudo A gente comprou ele Quando montou... Primeiro dia a gente já viu Que tava vazando compressão aqui Então... Duas porcas dessa aqui Tava solta Entendeu? Motor novo Novo, novo de tudo Veio com duas porquinhas soltas Apertamos as porcas Já deu uma melhorada Aqui... Coletor de escapamento também Um pouco meio solto Então é bom você comprar Você... Verificar tudo Se puder, pega uma chavinha Confere tudo Eu observei o que? Aqui, ó No canto Esses cantinhos aqui da... Da caixa seca aqui Da bobina O estator tava cheio de pó Cheio de pó Cheio de limalha E sujeira E tá um pouquinho começando a... Vazar óleo ali Problema Mais uma vez Aquele probleminha Chato Eu até desconfiei Que pudesse ser a... A chaveta aqui E a chaveta tava certinho no lugar, ó Ó o defeito aqui, ó Se vocês observarem aqui, ó No estator O retentor escapou dali, ó Ele escapou de lata Até ele veio pra cá Ele solta ali Que o chinês faz as coisas É meio complicado Como eu falei, é complicado de entender Eles fazem as coisas Meio nas coxas E aí o próprio imã Às vezes vai puxando O imã é forte Porque ele vai puxando A carcaça do retentor É de ferro Ele vai puxando E funcionando ele Vai saindo Chega uma hora Que ele começa a ter...